O secretário explicou que a decisão foi tomada para dar segurança jurídica ao encerramento dos contratos. O governo vai finalizar esse programa naturalmente, dando um tratamento normativo, jurídico, a fim de que haja o menor, que não haja problemas para os prefeitos, que são os menos culpados em toda essa questão. Buscará a responsabilização de quem tenha praticado algo fora da observância dos princípios que regem a administração pública e também fará de modo a atender a necessidade pontual de cada uma dessas situações. Ainda de acordo com Ernesto Roller, algumas obras já iniciadas poderão ser aproveitadas. Aquele convênio que foi celebrado, mas não houve transferência de recursos. Esse basta apenas denunciar, denunciar no sentido de rescindir. Aquele, temos quatro convênios de obras que foram integralmente pagos. Prefeito prestando conta, fim do convênio. Mas temos as situações que nós vamos depender de vistorias, de equipes de engenharia para se avaliar o estado da obra e a sua solução que pode ser dada para esse caso. Alguma coisa pode ser aproveitada e com isso nós teríamos a solução. O que é importante é que o governo foi demandado pelo Tribunal de Contas do Estado a fazer uma tomada de contas especial sobre esse programa. É claro que nesse começo, com todas essas dificuldades, nós estamos acabando de estruturar, por exemplo, a questão relativa aos engenheiros que serão disponibilizados para essas vistorias. Então, dentro de mais alguns dias, deve haver um decreto governamental disciplinando toda essa matéria e para que nós possamos ter a solução e o encaminhamento definitivo dessa questão relativa ao Goiás na frente. Sobre a articulação política do governo do Estado, o secretário disse que a relação de Ronaldo Caiado com a Assembleia Legislativa tem sido de respeito. O governo não quer impor nada a ninguém. O estilo do governador Ronaldo Caiado é o estilo do diálogo, é o estilo de conversar com os parlamentares, de mostrar por que dessa medida, qual a razão, qual a sua finalidade, qual o seu objetivo, no sentido de se fazer um convencimento dos parlamentares a apoiarem esta ou aquela medida. O diálogo é baseado em tratativas que envolvam, naturalmente, medidas que são desejadas pelos deputados e pelo governo. E esse diálogo está acontecendo. É claro que há um tempo para tudo, mas não está sem tempo essa composição e esse avanço no sentido da definição definitiva da nossa base na Assembleia.